Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online de Playstation 4, bora lá fazer a corrida Paz & Guess. Tô aqui com a excelência. Fala pessoal, beleza? E bora lá pessoal. Ó o desenho da corrida, parece um martelinho. Martelinho. É, ué? Parece um martel, véi. Parece um dedo apontando. Ah, sim. Obrigado, um dedão assim. É, com um saco aí embaixo. Opa, opa. Opa, eu vou diante de ti, hein, mano? Vou desentornir. Vou até postar aqui, véi, porque, né? É, eu vou postar também aqui, ó. 1.400, véi. Só isso, só isso. Eu postei em você, hein, véi? Nossa. Acho que não deu tempo, ficou tudo vermelho a aposta. Ah, então não foi. Vacilou já era. Droga. É muito tempo, muito pouco tempo pra postar, cara. Que loucura. Ó o ente todo, cara igualzinho o meu, véi. Ai, coelha. Bora. Gente, vamos nessa, hein? Nossa, todo mundo me passou. Que loucura. Eita, porra, velho. Olha essa ruta, gente. Ah, olha, caí em cima do semáforo. Cuidado, ô Yoshi. Hã? Cuidado. Ah, tá. Valeu. Nossa, o cara arrebentou o carro dele ali, mano. Nossa, isso aqui é uma corrida tipo... Você entrou em primeiro? Sim. Estou em primeiro desde o início da corrida, né, véi? Nossa, estou tirando o sarro de você aqui, achando que você estava em último. Olha lá, uma primeirassa. Ai. Tipo, eu cansei de perder, tá ligado? Criei vergonha na cara. É, mano. Ai. Pô, estou em último, hein. Serião. Opa, teve um trouxa que rodou aqui, mano. Boa. Boa. Tamo. Boa. Tá chovendo, mano. Ai. Eita, porra, voei, véi. Voei. Não. Que loucura. Vamos, 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 que loucura. Sai atrás de mim, rapaz. Nossa senhora, isso aqui tá muito louco, véi. Tá muito louco. Ai, voei. Vamos, Zentorno. Vamos, Zentorno. Vamos que é nóis. Vamos, 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 que loucura. Vamos. Essa eu liderei do início ao fim, véi. Ai, não pode acabar agora. Ai, eu vou ficar em quinto, mo. Vamos. Ah. Boa. Boa. É, as corridas no Playstation 4, elas tão mais legais, porque tem mais serviço. No PC tem pouco, né, cara? Sim. E sem contar que pra convidar a galera no PC tá meio bugado, galera. Então, vamos jogar no Play 4 mesmo. É, os caras não entram, mano. Ah, mano, o que que eu não conseguia apostar em você, véi? 160 em aposta boa, sabia que ia dar certo, véi. Um dia eu ia ganhar. Bom, galera, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e um favorito. Fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Galera, o canal do Alan, eu sei que muitos de vocês sabem, tá aqui na descrição. Se você não viu a visão dele de primeiro lugar, porque a minha foi em quinto, né, vai lá, deixa um like e um favorito. E é isso aí. Valeu e fui! Valeu, falou.